olá tudo bem então hoje eu vou dar todas as dicas e as explicações de como vocês podem estar fazendo essa blusa ou se vocês quiserem fazer um vestido ou né aquela manga larga né que você tanto gosta então primeiramente eu vou falar sobre a paula tá então é o que é o seguinte se você for fazer tanto faz para o tamanho maior como para o tamanho menor né então a minha blusa eu passei lá pra vocês fazer a separação de 9 motivos para manga né 9 motivos para outra manga 10 para frente 10 para as costas tá e no caso o seu deu ímpar né aí deu ímpar então o que você pode fazer eu vou dar um exemplo aqui aqui você vai separar a manga deu 9 aqui a outra manga deu 9 as costas deu 10 e aqui na frente de 11 não tem problema você vai deixar sempre uma mais para frente ok foi o que aconteceu aqui na minha blusa a minha blusa ficou com 11 para as mangas tá 10 para as costas e 11 para frente tá eu vou explicar porque né é que aconteceu isso eu vou colocar minha blusa aqui de ponta cabeça e aqui é o seguinte nós fizemos lá a separação né e aqui no caso eu falei pra vocês né é vai lá coloca o marcador tudo certinho e tal aqui né o meu eu não coloquei o marcador tá não coloquei então quando chegou na parte lá dos pontos altos né eu fui fazendo né fazendo né quando eu fui ver tinha dado limpa mas não tem problema nenhum ok não tem problema nenhum eu não sei onde foi que eu onde foi que eu errei não é que deu 11 é de 11 aqui pra frente mas sem problema nenhum não vai dar diferença nenhuma tá aproveitando falando aqui da parte né que nós fizemos da parte do corpo tá então aqui eu falei pra vocês segue fazendo né a carreirinha do ponto alto da primeira carreira em diante né normalmente até a oitava carreira chegou na oitava carreira a gente vai colocar o marcador bem aqui na bolinha tá então a gente coloca lá fazendo a distribuição de 17 pontos aqui foi 17 pontos tá que eu digo e colocando os marcadores sem contar né as diminuições que nós temos que fazer somos obrigadas a fazer aqui que não podemos esquecer de jeito nenhum tá no espaço maior entre um leque e outro tá aqui ok em todos eles eu falei eu não contei quanto que deu tá e nós fizemos aqui a diminuição bom chegou lá na segunda carreira nós fizemos mais 10 então agora vou explicar porque 27 diminuições tá não contando 12 dos espaços maiores tá 7 é o que sobrou pra mim tá então ao desenho não ia dar não ia dar certo porque tinha sete pontos a mais então eu já marquei ali sete pontos né é e mais 20 porque cada motivo é 10 pontos tá cada motivo é 10 pontos então porque 10 pontos eu vou mostrar pra vocês aqui o motivo tem um leque tá então você tem que contar desse pontinho aqui vai descendo e você marca chegou lá no outro ponto aqui é o começo aqui no final aqui no final você vai fazer a mesma coisa você marca aí você vai contar quantos pontinhos deu tá então aqui foram 10 pontos é assim que a gente conta tá tem uns desenhos né tem uns gráficos que você pega até o ponto ele é bem largo bem grande então você tem que contar sempre lá do começo e do final tá aí se conta aqui quantos pontos que deu pra descobrir o múltiplo né pois que eu falo múltiplo é muito importante então aqui no caso né eu contei quantos motivos deu aqui descobri que são dez pontos aqui então eu teria que diminuir 20 porque toda vez que eu tava lá fazendo né ele aumentava dois leques né eu falava é porque aumentando dois leques então eu fiz essa conta tá eu vi lá quando que deu deu 10 então falei assim não já que aqui deu 26 leques aqui tá dando 28 então eu tenho que diminuir 20 pontos ok deu pra entender né então quando você for fazer o vestido você conta lá mais ou menos chegou ali na sua cintura tá chegou ali na sua cintura o que que você vai fazer bom no meu caso eu faria como eu ao invés de diminuir é 27 eu diminuir e apenas 17 tirando um motivo eu tiraria um motivo só tá não aumentaria dois de uma vez não aumentaria um de cada vez tá porque aí ele vai aumentando bem devagar aí não fica aquela coisa exagerada a não ser que você queira uma saia bem rodada né aí é o gosto de cada um você pode aumentar lá algumas carreiras com aumentando apenas um depois aumenta dois né então pra vocês fazerem um vestido não é um vestido depende muito do gosto você quer aumentar devagarzinho depois seguir reto então você vai fazer a mesma coisa vai diminuindo apenas 17 pontos tá ele vai aumentar um desenho de cada vez depois quando você quisesse que ele fosse reto você faria os 27 às 27 diminuições tá distribuído em duas carreiras porque eu não distribuir em duas carreiras eu vou mostrar aqui ó pra vocês entenderem melhor o que acontece a carreira do ponto alto ele ficaria afundado eu acho que ficaria afundado porque ele ficaria meio que repuxado tá porque eu estaria fazendo muita diminuição em um e nas outras carreiras nenhuma tá eu acho eu acho eu acho eu não sei não tenho certeza não sei né mas eu acho pra mim ele ficaria meio que afundado assim ó tá ele ficaria assim então não ficaria legal porque daria pra ver né e aqui quando você colocar a blusa ele ficaria mais assim e aqui mais solto a parte do leque mais solto e as carreira do ponto alto mais enrugadinha né então eu falei a não melhor a gente distribuir em duas carreiras né do que fazer em uma só só né muita diminuição em uma só porque além das 20 porque além das 27 diminuições né eu tenho eu tenho esse daqui também dos espaços maiores entendeu então por isso mesmo que ficaria demais ok então pra fazer a manga na manga aqui eu fiz com nove leque né fiz as diminuições aqui né dessa forma aqui que eu passei pra vocês e aqui deu 11 leque tá então é a mesma coisa que fazer o vestido tá você vai seguir fazendo reto né depende do seu gosto você quer uma manga que fique um pouquinho só maior aqui ou muito grande né então vai depender muito do seu gosto tá então por exemplo como eu faria pra mim aqui eu chegaria aqui bem antes do cotovelo tá antes do cotovelo aí eu chegasse aqui eu ficaria muito grande eu falar não gostei então o que eu faço né ao invés de começar a criança do cotovelo eu começaria depois do cotovelo tá então começaria daqui aí aqui daria mais ou menos um dois três quatro quatro motivos motivos a mais né então aqui quatro motivos inteiros com um aumento em cada um então ele ficaria mais ou menos aqui ah então perfeito então quer dizer depende muito de como você vai querer você quer fazer também por exemplo começando daqui de cima você faz um comento outro sem aumento um comento outro também dá pra fazer então é tudo você tem que ir lá e diminuir põe lá o marcador e diminui tá então é isso eu acho que é só o que eu tenho pra falar acho que é só isso e se caso vocês tiverem mais alguma dúvida é só comentar embaixo a e outra esse acabamento tá eu vou deixar o link juntamente com da blusa onde eu fiz na minha blusa azul tá até eu falei pra vocês eu cheguei a falar no vídeo lá né que eu faria o acabamento que eu fiz aqui na blusa da minha irmã né então é o mesmo acabamento da minha blusa azul tá mas mesmo assim eu vou deixar o link embaixo pra vocês verem tá bom se caso vocês esqueceram alguma coisa assim tá então é isso gente olha só a e falando nisso eu vou colocar a blusa no cabide tá vou mostrar pra vocês como ela ficou depois eu vou usar ela e mostro pra vocês também tá tá então olha só ela ficou assim ó eu deixei ela bem compridinha tá aí vocês podem fazer né aqui do cumprimento que vocês quiserem tá eu fiz mais ou menos de um tamanho de uma blusa que eu gosto né eu sei que a minha irmã também gosta do mesmo tamanho então eu fiz mais ou menos igual tá olha só ficou bem bem bonitinha então não esqueça que o acabamento estarei deixando o link aí embaixo tá então ficou assim ó bem bonitona né e ficou retinho ó eu pra ver bom a parte de cima vocês já viram né como ficou né já mostrei pra vocês né aqui assim eu tava fazendo ela ainda né estava com os fiozinho pendurada então olha só o comprimento dela deu até aqui mais ou menos um pouquinho da abaixo da metade do quadril né eu fiz bem grandinha mesmo né deu aqui no caso 123 que da pala 456789 eu terminei aqui embaixo fazendo o leque ok não fiz até a carreira do ponto alto depois desse acabamento até aqui só tá aí já fica bonitinho né então ficou assim ok ó tá bom o legal né a blusa ficou bem legal gostei pra caramba me deu muito trabalho mas valeu a pena né então é isso gente se vocês gostaram deixa meu joinha se tiver mais alguma dúvida deixa embaixo e se não é inscrito no meu canal se inscreva compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau até a próxima